Olá pessoal, estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. E salve, salve galera! Carlos PC Game na área pra mais um vídeo, galera. E hoje trazendo pra vocês PES 2020, né galera? Trazendo Goiás e Santos aqui no canal Carlos PC Game. Então já chega deixando o like, se inscrevendo no canal pra fortalecer, beleza galera? Tamo junto, fica aí com a gameplay, galera. É nóis, vamos que vamos. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Ah, e a partida já começou, hein? Já deixa o like pra fortalecer, beleza galera? Tá aí o Santos, tá aí o Goiás. É isso aí, vamos que vamos. Gostarava Henrique. Sanchez. Marinho. Vitor Ferraz. Buscou o companheiro pelo alto. Olha a chance. Opa! Que beleza! Se essa bola entra, é gol de placa no estádio. Que jogada, que finalização do Sem Pulo. Bela jogada, né galera? Bola enfiada pelo meio da defesa. Chutão pra frente. Chutão pra frente. Eduardo Sacha. Mandou lá pro ataque. Marinho. Procurou alguém ali na frente. Vem o passe. Vem o passe. Está em boa posição. Marinho. Gol! Ele não perdoa! Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito. Um belo gol. E o time sai na frente. Um a zero. Agora vai. O jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. A defesa foi muito bem, não deu espaço pra ele correr nem pra virar pro corpo. Bateu! A defesa conseguiu afastar. Chegou bem, recuperou a bola. Eduardo Sacha. Jogou na frente pra ver o que dá. A metida de bola. Chutou pra longe pra arrumar a casa. O Goiás fica ali esperando, tocando a bola. Bora pro segundo tempo, galera. Vamos que vamo. Deveu seu trabalho e justificando a vitória. Tá um a zero até aqui. O segundo tempo promete. A bola já... Marinho! Foi lá no chão, no canto. Espaulou o goleiro. Olha a bomba! Que linda jogada. Pena que o gol não saiu. Ele fez tudo certinho, só faltou um pequeno e fundamental detalhe. Mas tem que bater palmas pra eles. Olhou e cortou essa bola. Jogou a bola lá pra frente. Olha a bola. Tentou o passe. Lançamento por entre a defesa. Botou pra correr. Opa! Marcação, pressão. É isso aí. Melhor estratégia, melhor tática aí é fechar os espaços dele. Aí você evita a criação de jogadas. Marinho! Mandou mal. Tava em posição boa, tinha espaço, calma, tranquilidade. Como é que perde um gol desse? Chegou e cortou. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. A defesa cortou mais uma vez. Diego Pituca tentou a metida de bola. Agora é com o Eduardo Sacha. Abriu ali pela direita. Marinho! Marinho subiu alto e tocou de cabeça. Jogou pro lado em que estava virado e foi só tem na casa. Meteu um bico nela lá pra frente. Eu tenho uma ligeira impressão que a torcida tá bem brava com tanto erro de passe. Marinho! Perdeu o equilíbrio e a jogada. Uma chegada bem mais forte. Falta marcada. Tentou de cabeça! Essa era pra fazer 2x0. Era um gol pra abrir 2 de vantagem no confronto. Dava pra ter perdido. Tocou a bola na hora certa. Meteu a bola pra frente. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Diego Pituca. Ele tava esperto no lance, hein? Se eles querem alguma coisa na partida, tem que buscar o ataque. Se bober, vai até o goleiro lá pra frente. Pantou a bomba! Opa! Uma bola dessa não se desperdiça. Uma linda bola enfiada pelo alto, mas a finalização aqui foi legal. Piper, gente nova entrando em campo. E o treinador manda 2x9 jogadores a campo. Vamos aguardar pra ver Milton que pretende o treinador que não tem pra mudança. Lá vem a batida! Por muito pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá pra perder esse gol, não. E a bola chegou nele. Passou pela defesa. Tem tudo pra finalizar. Bola enfiada entre a marcação. Agora é tentar tocar a bola e, ó, deixar o reloginho andar. Augusto desarmou o adversário e saiu com ela. Está encerrada a partida. Quem não viu o jogo... Valeu, galera. É isso aí. Tamo junto. A vitória do Santos é nóis, galera. Ela aceitará.